Olá a todos, aqui é Paulo Ribeiro canal Biduzino Ray, primeiramente um feliz 2021 a todos vocês, sejam sempre bem-vindos, estou trazendo aqui mais uma novidade, hoje dia 13 de 1 de 2021, registros de filmagem de objetos voadores não identificados, estou falando aqui de Guarulhos e foi registrado com uma câmera infravermelho, ao fundo como vocês podem observar, o tempo está fechado, nuvens carregadas e logo depois veio a chuva, mas antes eu gostaria que vocês observassem alguns riscos que estão cruzando o cenário que eu acabei de citar, esses riscos que estão passando à frente das lentes da câmera, não são estáticas ou relâmpagos ou problemas técnicos com a filmadora e sim objetos voadores não identificados e a todo instante eles estão aqui voando sobre nós, como vocês podem ver não precisa estar com tempo bom, com uma visibilidade perfeita, pois eles estão aqui e sempre eles irão marcar presença, pode ter certeza disso, aqui em Guarulhos temos várias filmagens, essa não é a primeira, ok, que já registramos objetos voadores não identificados sobrevoando aqui, nós estamos próximo aqui do aeroporto de Cumbica e a incidência de avistamentos com naves ou melhor com objetos voadores não identificados em cima de aeroportos é muito frequente pessoal, bom, mais à frente estará uma foto congelada, é um print que eu fiz para vocês terem noção de profundidade, o que realmente estava passando ali no céu nublado, ok, e logo em seguida vocês irão ver também cenas em câmera lenta desse mesmo filme como registrei, pessoal a velocidade é tão alta, tão alta que é praticamente impossível você parar a filmagem ou rodar o frame correto, ok, principalmente porque a câmera que eu tenho aqui é VGA, ok, não é uma HD, ok, pessoal, então curtam bastante aí e deixe sua opinião e comentem o que vocês acharam dessa filmagem, ok? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dê seu like e sejam sempre bem-vindos no Abduzino Grey.